Olá, irmãos e irmãs, estamos iniciando mais um programa, uma palavra para o seu dia. Hoje é sexta-feira, primeira sexta-feira do mês. E aí o meu abraço, minha saudação a todos os grupos do Apostolado da Oração que se reúnem para rezar nessa devoção tão bonita, onde nós pedimos com todo o coração, Sagrado Coração de Jesus, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. E hoje também, dia 4 de outubro, nós temos a alegria de celebrar São Francisco de Assis, o protetor dos animais. Rezar também para que os animaizinhos de estimação tenham saúde. A gente percebe que cada vez mais há esse carinho, esse reconhecimento e como os animais de estimação podem ajudar, inclusive, na recuperação de pessoas. como os animaizinhos de estimação também nos ajudam para que nós possamos ter a serenidade, a tranquilidade, esta alegria que eles têm em nos receber, em nos dar atenção, não é mesmo? Você que tem o seu animalzinho de estimação sabe disso. Então, em algumas comunidades, e aí você pode se informar na sua comunidade, hoje tem a bênção dos animais de estimação. Então, procure aí na sua comunidade, na sua cidade, na sua paróquia, onde é que vai ter a bênção dos animais de estimação. Aí você pode levar o seu animalzinho de estimação para receber uma bênção também. Então, essa comunhão que nós temos com a criação. São Francisco de Assis era este apaixonado por todas as criaturas, toda a criação, e esse é um chamado que nós recebemos quando nós fomos criados, porque Deus cria todas as coisas e entrega ao ser humano para que esse possa cuidar de toda a criação. Vamos cuidar da natureza, vamos cuidar de todas as coisas, vamos pedir a Deus e a São Francisco de Assis, que nós possamos ter essa sensibilidade de coração para fazer a nossa parte em relação a todas as criaturas. Vou convidar você a pegar a sua Bíblia e hoje nós vamos meditar o Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 13 ao 16. O texto diz assim, Pois bem, E tu, Cafarnaum, serás elevada até ao céu, até o inferno será rebaixada. Quem vos escuta, a mim escuta, e quem vos despreza, a mim despreza. Ora, quem me despreza, despreza aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos, nós estamos neste mês dedicado às missões. Falamos ontem, desta facilidade que nós temos hoje de evangelizar através dos meios de comunicação. E há duas maneiras de desprezar o reino de Deus. Uma delas é falar contra. Quando alguém vem nos anunciar, contrapomos tudo aquilo que é anunciado. Essa é a primeira forma. E a segunda forma de deixar de lado, de renegar o reino de Deus é calar. Veja, o calar muitas vezes é grave, sobretudo naquilo que diz respeito ao anúncio do reino de Deus. Aquele que não faz nada. Ah, não vou me envolver. E como um cristão água morna, Jesus simplesmente despreza as pessoas que são assim. Porque Jesus diz que o seu sim seja sim e o seu não seja não. Posicione-se. Será que nós não temos capacidade e potencial para nos posicionar? De saber aquilo que nós queremos e aquilo que nós não queremos? Deus nos deu essa liberdade de posicionamento e espera que nós tenhamos esse posicionamento. Afinal, de que lado nós estamos? De repente você recebe alguma coisa e diz assim, bom, deixa quieto, eu vou até, eu dou uma olhadinha, mas eu não vou enviar para ninguém. Esta é uma forma também de rejeição do reino de Deus. Todo aquele que recebe a palavra deve ser um anunciador da palavra. Por isso, ser cristão não é algo tão simples. Não é simplesmente para o nosso bem-estar. Ah, eu rezo pelo meu bem-estar. Isso não é ser cristão, isso não é cristianismo. Cristianismo é esse se fazer discípulo e ao mesmo tempo se colocar a caminho. Você que evangeliza, você que nos apoia, você que faz alguma coisa pela evangelização e tem uma frase muito conhecida que diz assim, Aquele que contribui com a evangelização tem méritos de evangelizador. Veja que bonita a frase. Aquele que contribui com a evangelização tem méritos de evangelizador. De que forma você pode fazer isso? De repente você vai dizer assim, mas eu não tenho capacidade e condições de gravar um vídeo ou sei lá, de gravar um áudio e enviar para os meus amigos buscando a evangelização. Mas você ali com o seu celularzinho, você pode dar um cliquezinho, compartilhar, pode evangelizar. É usar os meios que temos, as condições e as capacidades que nós temos. Por isso, eu sempre peço a todos vocês, parem, pensem, coloquem-se no ambiente em que vocês estão e a partir desse ambiente procurem ser um evangelizador. Muitas e muitas vezes nós ficamos sonhando, ah, evangelizador é aquele que se desloca da sua terra e vai lá para a região dos mais pobres, dedica a sua vida lá. Não, também é a evangelização, mas você não pode deixar de evangelizar aí perto da sua casa. Às vezes nós deixamos de ser missionários onde nós estamos. E aí você vai concordar comigo, o lugar mais difícil de evangelizar é dentro da nossa própria casa. Às vezes nós conseguimos atingir muitas pessoas distantes, mas dentro da nossa casa, como é difícil, não é mesmo? Então vamos rezar. Silencie o seu coração, pense, peça essa força de Deus, peça a intercessão de São Francisco. Ame todas as criaturas. Curta, compartilhe e evangelize, porque evangelizar é preciso.